Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma Liga Pauper com o deck UW Affinity. Eu ia jogar com esse deck na terça-feira, no torneio Pauper, no torneio semanal, mas acontece que na terça-feira o Magic Online simplesmente trollou e fechou e não queria mais abrir. Assim travou, estava com estabilidade no servidor, sei lá o que. Daí eu não consegui jogar terça. Então a gente está passando a gameplay que era para terça-feira para hoje, quinta-feira, na Liga Pauper. Na terça-feira eu cheguei a jogar meia partida e foi a minha primeira meia partida com essa nova configuração do UW Affinity com Wild Dead Glitters. Porque eu testei o Wild Dead Glitters no Auras, no Heroic, no Boros, na gameplay que eu fiz, mas no UW Affinity, assim, desse jeito mais otimizado, ainda não. Quero ver como é que o deck vai se sair numa Liga, estou bastante curioso para saber, né? Quero ver as mãos iniciais, como é que o deck vai desenrolar. Vou tentar jogar da melhor maneira possível, apesar de estar jogando pela primeira vez com o deck, digamos assim, né? Apesar de que é um tipo de jogo que eu estou acostumado, mas uma coisa que eu acho que vale a pena falar é que esse deck surpreendeu bastante nas últimas duas, três semanas de Commander Masters, né? Quando começou a aparecer bastante essas builds e tudo mais. Eu acho que o meta já se adaptou e já não é um fator surpresa. Isso tira bastante do que esse deck pode apresentar de desempenho numa Liga. Isso é uma coisa bem importante de salientar. Mas, né, então talvez ali as listas já vão estar um pouco mais bem preparadas, né? Até para o próprio Ninja, que é um efeito surpresa ali que eu inventei. Não, não inventei, mas, tipo, essa ideia do Ninja Ornithoptero, para quem acompanha o canal, sabe que antes do All Dead Glitters estar no formato Pauper, claro que ele dá um up muito grande para esse deck, mas há três, quatro, cinco anos, antes mesmo do All Dead Glitters estar valendo no Pauper, eu já utilizo o Ornithoptero com o Ninja, antes mesmo desse Ninja ter sido lançado, né? Na época eu utilizava o Ninja das Horas Tardias. Para quem quer ver ali no canal do YouTube, procura por Affinity Ninja, que vocês vão ver várias gameplays nos últimos três, quatro anos, que é basicamente esse deck, só que sem o All Dead Glitters. Daí, qual que é a ideia? Frogmite, com afinidade, Mirror Enforcer, a gente colocar muito poder rapidamente nos primeiros turnos de jogo. E, é claro, a gente vai tentar fazer uma afinidade rápida também, né? Então, o Ornithoptero ajuda muito nisso, o Tamboro ajuda muito nisso, né? Seja pela mana ou seja por ser um artefato, para poder baixar o Mirror rápido. E a gente tem o All Dead Glitters, que colocando numa criatura, a ideia é que ela fique muito grande e consiga fechar o jogo aí, pode colocar num Genji Bruto ou num Ornithoptero mesmo, né? Que daí vai ter o Voar e pode ser interessante. Tem quatro Metallic Rebuke nessa lista. Não estamos utilizando o Convite de Casamento, né? Que é uma outra boa carta para dar Imbloqueável, além do Genji Bruto. Não estamos utilizando Kenko. Essa lista aqui é uma lista copiada, que ficou em primeira, foi a lista campeã do último Popper Challenge que teve no domingo. Estamos copiando, porque eu gosto bastante do Ninja, então eu queria usar. E tem três Off-On-Mind, já que a gente tem quatro Ninjas e quatro Trabem de criaturas humanos. Até ali foi sugerido pelo Danilo. De utilizar também o Ardente Recruit. Vou mostrar aqui para vocês o Ardente Recruit. Também é uma outra opção ali interessante para esse deck. Uma carta que eu jogava muito na época do Jeskai Affinity. E o Ardente Recruit é uma mana branca, 1 barra 1, e recebe mais 2, mais 2, se controlar 3 ou mais artefatos. Então é uma mana branca, 3 barra 3, né? E é um humano. Ajuda também na contagem de humanos para o Off-On-Mind. Apesar disso, vamos fazer o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Não vamos fazer alterações nessa primeira liga. Para depois que a gente jogar uma liga no Ctrl-C, Ctrl-V, a gente pode, a partir disso, tirar conclusões e ver o que dá para mudar ali do deck. Temos também no sideboard 4 Dust contra Affinity. 2 Live No Trace contra GW Auras. Eu, sinceramente, acho o Live No Trace uma carta boa e tal, mas eu acho que eu usaria uma só no sideboard. Não sei se tem tanto GW Auras no meta para valer a pena duas, mas eu vou manter duas, tá? E 3 Hydro e 2 Blue. Eu teria colocado mais uma Blue aqui. Eu acho que eu vou fazer só essa mudança. Eu vou fazer só essa única mudança, tá? Eu vou colocar uma Blue aqui a mais, porque eu acho que vai ser mais útil contra a Mono Red do que ter 2 Live No Trace contra GW Auras. E 4 Relíquias contra a Mono Blue Terror e o B-Terror. Então, é um sideboard bem redondo ali, bem direto também, né? Sem muita enrolação. O Pauper, ele é um formato que ele não tem muito... Ele não tem muito cartas boas de sideboard, assim, no geral, assim, na... Pô, peraí que eu entrei no coisa errada. Acaba. Eu entrei no Pauper Challenge, sem querer. Beleza? Mudou aqui tudo, eu já me perdi aqui, né? Mudou aqui o Magic Online, agora tem como procurar o evento, né? Uma mudança ali boa. Vamos lá, vamos entrar na Liga Pauper. E depois disso, uma coisa que eu tinha que ter avisado também, mas depois disso a gente vai ter o sorteio... Ah, tá, tá dando esses avisos porque eu tive que reinstalar o Magic Online. Então, ele tá tudo dando os avisos, tudo de novo, tá tudo desconfigurado. Mas depois aqui da live, vamos ter uma coisa muito da hora, que é o sorteio dos subs, e dessa vez vai ser por bolitas. Fiquem aí, tá? Fiquem aí que depois que... Depois que... Que a gente jogar aqui... Ó, meu amigo aqui, o Anolas. Parceiro, ele... Não lembro de onde que ele é, mas sei que ele é muita gente boa. Vou pegar um Dula que é o fã aqui. Aham. Ele jogava Pauper um tempinho atrás, de Stomp. Há bastante tempo atrás. Será que tá de Stomp? Imagina. Caramba! Pô, ele jogava, tipo, há quatro anos atrás de Monogreen Stomp. Se tiver de Stomp, vai ser engraçado. Ó, tá perguntando como é que eu tô. Ah, não tá de Stomp, não. Ah, que droga. Pegamos um Elfos. Pô, assim, quando eu falo... Quando eu falo, assim, que o Meta se preparou pro W Affinity... Eu não tô brincando, tá? O Meta realmente se preparou pro W Affinity. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Meta se preparou. Então vai ter Elfos, que é um deck difícil de lidar pro nosso deck. Mas aqui até que tem um começo interessante, né? Fez a Jaspera, vai fazer outro Elfo. Nettle. Vai poder fazer outro Elfo aqui, né? Fez. Ah, e eu vou pra cima, né? Eu não tenho muito tempo pra perder, não. Aqui tem a Jaspera, mas a gente bate. Aproveita que o Elfos é um deck de pouca removal. E vamos pra cima. Tá curtindo o deck? Então, André Duarte, eu falei agora há pouco. É a primeira vez que eu tô jogando com o deck, tá? Então, assim, tá curtindo o deck? Não. Porque é a primeira vez que eu tô jogando com o deck. Então é difícil de curtir um deck a primeira vez. Faz um Mindway. Ó, aqui tem que virar o Nether, o Sentinel, né? Ó, exatamente. Jogou certinho. Porque daí vai desvirar, né? Com o efeito. E aí, Thorpor? Boa noite, que na verdade, boa tarde, né? Não sei de onde tu tá aí falando. Portugal, talvez. Mas aqui tamo... Tamo... No meio da tarde. 13h23 da tarde. Tamo junto. Valeu, Iguinho. Valeu pelo Prime. Sorteio vai ser depois. Exatamente, Victor. Sorteio vai ser depois. E os prêmios sorteados eu postei lá no Instagram, tá? Mas eu vou pegar a relação ali do... Ah, esse Timberwatch que vai ganhar o jogo, né? Droga. E, assim, é muito foda não ter removal nesse deck. Acho que a gente perdeu essa primeira partida. Eu, assim, ó. Deixa eu fazer um pequeno desabafo. Na real não é desabafo que eu quero... É porque na semana passada... Quinta-feira passada eu joguei de Monoblue. E eu tiltei muito. Tipo assim, com a Crypt Serpent, principalmente. E... Vou pensar aqui. Eu olho fãs agora. Pera aí, já explico. Tá. Tá, não baixou o Timberwatch nesse turno. O fado do Timberwatch é que dá o alcance pra Jaspera, né? Eu tô tentando ver se eu consigo... Finalizar o jogo em dois turnos. Talvez. O que eu tô... O que eu tô pensando em fazer aqui... É... Fazer um MonsterCityHacker, Trabem. O jogo é que eu vou fazer isso. Eu não vou conseguir fazer o Ninja... Nesse jogo. Eu tenho que... Eu vou ter que colocar quatro artefatos na mesa no próximo turno. Aja carta com Affinity, né? Porque... Se bem que a Jaspera pode dar Champ Block também, né? Tá difícil. E tem o Kirion Ranger. Acho que a gente perdeu esse jogo. Conhecendo o Elphus, o Anolis também joga muito bem. Então, vamos lá. Primeiro vou... Vamos por partes, né? Que é muita coisa pra falar e eu fico... Fico sem saber as prioridades. Ah, fazer um Distant Melody. Tá, enquanto vai combando de Distant Melody... Vamos fazer o seguinte. Na semana passada eu joguei de Monoblue Terror. E acabei tiltando muito. É porque assim, liga... Às vezes eu fico meio estressado. E eu sei que não combina muito com a minha... Não que não seja a minha personalidade tiltar, né? Porque assim... Tiltar eu sou um pouco estressado, assim. Pra quem não me conhece, assim, no... Fora do... Tipo assim, de estar fazendo conteúdo e tudo mais. Não que eu seja muito estressado, assim. Mas tipo... Eu, às vezes, me estresso. Tipo, normal. Qualquer ser humano e tal. Mas, às vezes, tipo... Eu tenho que lembrar que... Né? Não é muito... Muito a cara do canal, assim... Tiltar e tudo mais. Ou ficar... Pô... Reclamando. Alguma coisa nesse sentido. Vou bloquear. Não, eu não posso bloquear, né? Que é um encantamento. Droga. Nossa, não fez nada com a mana? Que isso? Tá bom. Vamos lá. Eu vou ter que começar com o... TOTCAST. Tem letal aqui. Bom. Eu tenho a Trabem e o MonsterCircuitHacker também, né? O único problema é que eu só tenho essa mana azul do TOTCAST. Eu poderia fazer o Ninja. Aí, eu posso também... Posso fazer, talvez, Trabem, terreno, bater com tudo e fazer o Ninja na Trabem? Eu vou tentar isso. Já vai ficar oito... Oito, né? Talvez bloqueie aqui o Ninja. Eu vou tentar ir pra cima. Acho que... Eu não sei se... Não contou as mana direito e tal, com essa Distante Melody. Mas eu fiquei com a impressão que... Não jogou muito bem o turno passado, tá? Fiquei com essa impressão. Agora tá oito barra dez. Vamos bater com tudo. Tentar ali surpreender com a Trabem. E, de certa forma, a gente pode forçar, talvez, o bloc desvirado. Aí, já espera. Já acaba limitando um pouco a mana, né? Também do Elphus, de certa forma. Apesar de que tem muito Neddol na mesa. Isso é um problema. Não, sim. Tá em jogo é normal, exatamente. Mas eu acabei, tipo, meio que falando muito mal da Crypt Serpent. E eu não acho a carta tão ruim. Eu também não acho o... Ah, vai bloquear a Trabem aqui. Bom, pelo menos não tira a quantidade de... Artefatos barra encantamentos, né? Ah, beleza. Ah, beleza, então. Fez o bloc ali. Tá bom? Foi a dois. Acho que eu vou fazer um Totecast. Ah, tem a Jasper ainda, né? Deixa eu fazer o Totecast aqui. Tambor. A pior é que se eu tivesse feito o Totecast. Tava bom, né? É, não sabia que eu ia comprar tambor também. Poderia ter arriscado o Totecast. Eu acho que aqui eu faço ninja. Não, acho que eu vou ter que fazer o Ovenmind aqui. Tá, é que eu vou responder. Putz, classe. Calma aí, calma aí. Então é isso, tá. Beleza, agora vamos lá. Segunda parte. O que vai ser sorteado? Um Tix. Agora. Agora, no caso, pra todo mundo que tá lá no Apoia-se, a partir de 10 reais por mês, tá? O que vai ser sorteado agora? Um Tix, um baú, uma gameplay pauper, um torneio pauper, uma liga pauper, 50 reais de crédito na Chandalar, na loja Chandalar, 50 reais de crédito na Pandora Geek Store e 50 reais de crédito na Nerds. Esse é o torneio de final de mês, que a gente faz todo final de mês. E agora, no final de agosto, a gente tá fazendo esse sorteio, tá? E essa é uma das vantagens, né, do OnlyFans, né, como foi dito aqui. Mas, não somente, não somente essa vantagem, né, além disso tem... Vou até colocar que eu também coloquei aqui no Instagram, né. Tem grupo de WhatsApp pra conversar, tem desconto de 10% nas mentorias e gameplays, análise mensal do metagame, que eu postei ontem lá no Apoia-se de maneira exclusiva, e muito conteúdo exclusivo, né, ligas, challenges, então, basicamente é isso. Essas são as coisas principais, digamos assim, né. Perdemos, né, você já espera pra ganhar o jogo. Vou ganhar. Achei que tu tava mais chutado com o Monohead aquela vez. Pode crer. Qual vez? O sorteio é uma vez por mês, final de mês. Mas, questão de conteúdo, vai... Tem bastante conteúdo ao longo do mês, tá? Bastante conteúdo mesmo. E... E o sorteio, dessa vez, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer pelas bolitas, tá? Eu coloquei já o nome de todo mundo. Deixa eu... Ah, que não vai dar pra ver aqui, né. Mas, olha só. Dá pra ver aqui no cantinho. Eu coloquei o nome de todo mundo que tá no Apoia-se. Pô, pera aí que eu... Se por um acaso... Se por um acaso alguém entrar extra... Coloca o nome ali também, né. Finalmente. Tá, vamos começar com o Totecast. A falta de um Galvânica, às vezes, nesse deck, né. Eita. Nossa, não fez o Timber Watch. Caramba. É que tá mal de mana também, né. Comprar uma. Eu não vou conseguir fazer esses ninjas, né. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos bater. Vai bloquear ali. Champ Block. Beleza. Se não tiver outra, já espera. É que eu acho que vai ter Distante Melody no próximo turno, né. Eu não acho que essa Metallic Rebuke vai ser o suficiente pra... Se tivesse Fling Galvânica... É que é o W, né. O W tem essa limitação. Ela não vai ter o famoso alcance. Valeu pelo follow aí, alguém? Se eu follow... Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Ah, tá. Beleza. Agora tá funcionando o alerta, que não tava funcionando terça-feira. Bom. Tem seis manos ali. Ah, outra coisa. Não tem mano azul da Jaspera. Olha que beleza. É, se não... Ah, não tem o... Nossa. Tô viajando. Eu tô esse jogo inteiro achando que tem o Birklori na mesa. Tá, eu tô... Assim, a primeira partida da liga eu tô sempre, tipo, acordando. Tá ligado? Bizarro. Tá, eu vou deixar o lead resolver. Vanguarde, 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 Timberwatch, Timberwatch. Tá? Aê! Caramba! Não achei que a gente fosse conseguir vencer. Pô, e esse sideboard não tem nenhum Jordan, né? Impressionante. Olha... Vai, vamos ter que fazer um Genji Bruto aqui, né? Submeter aqui. Eu não tenho... Não tem o que fazer, né? O Ornitóptero é bom. O Genji Bruto é melhor, eu acho. Que dá um bloqueável garantido, né? Todo turno. Eu acho que essa é uma partida bem difícil, tá? A gente ganhou o G1, mas... A chance de a gente perder ali o... O G2 e o G3 é alta. Porque Elphus tem muito champ block, tem muito... A gente veio com uma mão muito boa também, né? Pra conseguir vencer. Caramba, essa mão aqui é mais ou menos tentadora, que se eu achar, tipo, um terreno... Ah, eu vou equipar aqui. Pô, três Frogmite, não vamos ligar. E assim, eu tô numa partida que eu acho ela bem desfavorável. Então eu vou meio que arriscar, sabe? Vou arriscar aqui. É, eu vou me ferrar, né? Mas tudo bem. Eu acho que vale o risco, tá? Uma mão com três Mening Force, ela pode... Se eu conseguir fazer ali, rapidinho. Tem um All Dead Glitters também. Fez um Vanguard. Ok, vamos fazer a Traben, então. Já ajuda um pouco na afinidade. É, já ficou bem mais lenta, né? Talvez eu devesse ter me ligado. Mas não me arrependo, tá? Eu acho que... Três Mening Force é muito tentador. Fez um Wind Wave, vai poder bater dois. Perklor e Vanguard, tá? É, foda que esses Vanguard vão ser muito maiores que os Mening Force, né? Ah, aí ferrou, né? Tá. Tem que passar. Eu vou descartar o... O All of One Mind, eu acho. Vou descartar o All of One Mind. Aí ferrou. Vanguard. Eu vou poder baixar toda a mão, né? Aqui eu acho que a gente perdeu, já. Já o Titânia. Ah, mas essa... Essa mão do Elphus, difícil ter uma mão de... Um Mulligan 6 que vai ganhar, tá ligado? Nossa, não tem nem o Rebuke aqui. Nem... Nem se eu tivesse, eu conseguiria castar. É, GG, né? GG aqui. Beleza. É, assim. Beleza. A gente não achou o terreno, mas eu acho que a gente ia perder do mesmo jeito, tá? Mesmo um Mulligan da 6, eu acho que a gente ia perder também. É o que eu falei, né? É uma partida que ela é muito, muito difícil. Tipo... Não encaixa, sabe? Não encaixa um deck no outro. Tá, beleza. Beleza. Eu vou de Trabem ao The Glitters. É, é muito... É muito complicado. Não é uma partida boa de jeito nenhum. Eu não era Elvis. Agora eu vou por uma opção de... Nossa, eu ia fazer o All The Glitters aqui, mas agora que a gente comprou o Ornithopter, vamos fazer certinho, né? Tá. Vou fazer no Ornithopter. O problema de fazer no Ornithopter é que se tiver alguma destruição especificamente de artefato, vai poder lidar com o Ornithopter e com All The Glitters, né? E se eu colocasse na Trabem, pelo menos destruição de artefato, eu estaria a salvo. Mas normalmente destruição de artefato pega encantamento também na cor verde, né? Então... Colocar na Trabem e tomar a destruição no encantamento dá na mesma, né? Mas aqui a gente tá com uma mão bem agressiva, né? Porque a gente, além de ter o Ornithopter batendo com o Voar bastante, isso é muito bom, a gente vai ter os dois Frogmites e a Trabem batendo, né? Muito interessante. É, o fado é que isso aqui ficando 2-2 não vou poder bater com a Trabem aqui, né? Mas, tudo bem. Ah, será que vai... É, se virar aqui pra mana, talvez faça uma Kyriam. No pior cenário possível ia fazer uma Kyriam agora, né? Deve poder virar... desvirar aqui pra fazer uma Kyriam. Caramba. Olha esse turno 2 perfeito, né? Pro que a gente tá fazendo aqui. É, galera. Beleza. Mas agora é torcer pra não ter Jaspera e não ter Timber Watch, né? Basicamente. Porque eu não vou poder bater mais, infelizmente. Ó, tamo batendo 8. Vamo lá. Ah. Talvez ele dê uma pausa porque eu perguntei como é que ele tá. Não, ele perguntou como é que eu tava. Daí eu falei que eu tô bem. Daí eu perguntei e você? Ele mandou um good. Nice. Tentando salvar a liga. 2-2. xd. Tá 2-2, então. Mana verde. Duas manas verdes. Magic way. Ai, ai. Fazer a mana ali. É, dessa vez tem o Brick Lore. Eu acho que no jogo passado se tivesse um Brick Lore ganhava o jogo, né? Ah, achou o Masked Vendor. Se bem que não tem nem nada no no cemitério ainda, né? Caramba. Se a gente conseguir ganhar porque o Masked Vendor não tem nada pra exilar de criatura no cemitério vai ser bom. E outra. Só se tiver a Jaspera na mão, né? Também. E aí, The Grudge. Primeira vez na live. Boa. Vendo o YouTube? Ah, seja bem-vindo aí. Bem-vindo, bem-vindo aí. Já testou algum Warzov Afinit Glitters? Grande abraço. Não. Não dá não. Quero testar aí algumas variações, talvez. Eu não sei o que que tem de preto assim pra poder... pra poder... utilizar, né? Fazer uma Liza Lana. Pra valer a pena um Warzov. Ah, tem as listas de Sky. É que eu expliquei na Deck Tech, né? Nando? Eu tô copiando a lista que ganhou o Pauper Challenge, né? Não é uma lista... É uma lista que ganhou o Pauper Challenge. Então eu tô copiando ela pra ver no que que vai dar. Glaze Fiend? Ah, sim. É, beleza. Tem o Glaze Fiend. Tem o... Blood Fountain também, né? Mas sei lá. É que o Totcast também é uma carta muito boa também, né? Na cor azul. Deixa eu ver o que mais tem azul no deck. É, o mais importante é o Totcast. As outras... É, o Metallica Rebill que também é bem bom, né? Ah, esse lead aqui ferrou, né? Achou a Jaspera. Dá pra dizer que é GG. E vai fazer a Jaspera e quando eu fizer vai ir pro cemitério e... Né? Vai poder fazer o Masked Vendor. Sacanagem. Se eu tivesse talvez Relíquia... Não sei. Não vou conceder ainda, mas... A gente perdeu. Dependendo do que eu comprar, eu já concedo no meu próprio turno mesmo. A Versão Temur fica mais forte? Baseado em que tu diz isso? A menos que eu compre muito bem aqui. Gente, o Bruto é um... e um All Dead Glitters. A gente tem dois Draws, né? Pra achar. Eu vou só fazer aqui. É dessa. Eu não quero também... não quero perder aqui que daí eu perco um artefato e um encantamento na mesa, né? O Genji Bruto. É 10. Deixa eu ver quantos que tem aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10. É, beleza. Mas assim, estatísticamente... A estatística não tá ao nosso favor, tá? De achar um dos três All Dead Glitters. É muito mal premium, tá? A gente tem dois Draws. Mas é muito mal premium achar em dois Draws o All Dead Glitters. Vou falar pra vocês. pode mandar aí, claro. Pode ser. Salana. Ah, o que ganhou foi o lead da Stampeed, né? Achando ali a Jaspera. Droga. Não tem Priest of Titania, pelo menos. o que ganhou? 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 Fazendo um monte de criatura Mas aqui eu acho que a gente não morre Não vai matar Dá 12 e 12 só Tem 3 na mão Nem sei o que é na mão Vou tentar tirar algumas Fish of Titania Uma coisa meio ruim É que pode bater com tudo Não se ligou nisso Mas pode bater com tudo A gente tem um champ block Que a gente não perde nenhum artefato na mesa O que é muito bom Duas na mão É o Masked Vandal e mais alguma Vamos lá Deck Pior que tem que ser nesse draw aqui Ai ai Beleza Eu vou fazer o ninja Tá faltando chapéu mesmo Acho que eu vou fazer o TOTCAST Em vez de fazer o geng bruto Porque O geng bruto É Se bem que Ah beleza Vamos fazer o TOTCAST Depois eu explico Tá Ok É porque se Se der o Masked Vandal no geng bruto Pode ser até pior do que no Unithopter Porque o Unithopter já tem 2 champ block O geng bruto É meio que a única forma Que eu tenho como vencer Com o geng bruto Vai ter muito champ block também A própria Elisa Lana Nossa Se fizer uma Distante Melody aqui Esquece Fez uma mana azul Só pra me apavorar né Fez uma mana azul No e-mail Não é Tem meu e-mail Não Manda Manda aqui no chat Provavelmente tu não mandou pro e-mail não É que eu uso o outro e-mail na real E aí clandes Boa tarde Beleza Manda aí Manda aí Quatro Quatro Alda Glitters Quatro Vault Skirt Quatro Glaze Fiend Quatro Barganha Quatro Deadly Dispute Quatro Ikor Quatro Perícia de Ferreiro Muito Perícia de Ferreiro Muito Lasca-Ossas Ah Beleza Tá bom Ah GG né É talvez Vamos ver Jesus Comprou Dezoito cartas Kirion Duas Kirion Coleu o terreno? Ah claro Pra colocar Kirion na mesa Tá bom Tá bom Malandrinho Por isso Que a gente não fez o Gende Bruto Dá malandragem essa jogada né Wide way pra terreno Pra colocar uma criatura no cemitério Pro Masked Vandal Tá tem 17 na mão Se tiver uma Essence Warden É GG né Daí esquece Inclusive Toda lista de Elfes Tem que ter uma Uma Essence Warden perdida no deck né Justamente pra essas situações Poder ganhar muita vida Outro Masked Vandal Sacanagem Hélio Lima Valeu pelo Prime Hélio Lima Valeu pela força aí Valeu pela Pela ajuda Valeu 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 Tamo junto Tamo junto Valeu Valeu Hello Frogmite Deixa eu ver aqui Um Dois Três É Vai bater com tudo né Vou ter que perder um Frogmite Ainda pelo menos Uma coisa Três Quatro Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Ah então assim Morrer eu não vou nesse turno né Desde que eu dei o Champ Block é claro Mas também a estatística tá muito contra a minha aqui né Mas ganhar também não É Thiago Rei Pois é Boa tarde Trível que o Elf se faz com duas manas KKK Pois é Saudade de jogar de Grixis Affinity né É nesse momento que É nesse momento que o Que Que essa mudança aí do Meta De Grixis pra UW Affinity Ó Olha os deck começam a surgir né O O Crark aqui Pô Fez alguma coisa? Não Vanguard 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 O 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 bom aqui é que não adiciona mais Mais nada de poder Ao board, a menos que tenha aquela barreira Que dá ímpeto, né Tô usando o ninja no lugar do Kenko Eu tô com a lista do que ganhou o challenge Eu não sei o que ele substituiu Mas substituiu o Kenko de certa forma O ninja substituiu o Kenko E o outro lá O Cyber Cryptomancer Eu acho que dá pra encaixar tudo numa lista E tal, talvez Mas eu tô, é o que eu falei, né Essa primeira lista que eu tô jogando Primeira liga, é um CTRL-C, CTRL-V Do deck Que foi campeão do Pauper Challenge Que eu acho uma lista até interessante Pra a partir daí eu ir pra algum outro deck Alguma outra lista E fazer algumas alterações que eu achar necessárias Sabe Mas eu não sou tão fã Do Kenko nesse deck E também não sou Muito fã do Eu não sou muito fã do Kenko Principalmente O Kenko já Tá custando ring No físico Tá um a um É galera Jogar de elfos é assim, tá Jogar contra elfos é assim É que normalmente Eu concedo nesse momento Eu já teria concedido Se eu não tivesse uma criatura imbloqueável No deck Só tenho que fazer a conta de novo Pra ver se não dá 20 Senão eu vou ter que bloquear Com o Frogmite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Beleza E 10 na mão Vai passar Vai ser pra não ter uma paz momentânea All the glitters Cara, eu tenho certeza que vai vir All the glitters nesse self-anomind Beleza Na real Será que ainda Será que tem mana pra isso? Deixa eu ver Acho que não, né Que É Só pra ver Até porque eu tinha que pagar Uma do gen de bruto A gente comprou muita carta Nesses últimos Dois turnos, né Então GG's aqui Consegui Beleza, pessoal Partida difícil contra elfos Perdemos, né Até essa mão do G3 Tava bem boa, né A mão inicial do nosso G3 ali Tava bem interessante Se por acaso O elfos estivesse vindo Um pouquinho mais lento Que ele veio basicamente Com a mão perfeita, né Eu vim bem Eu vim ok Mas o elfos veio perfeito No G3 Porque veio com o Com o Kyriun Com o Vanguard Com tudo Com o Berklori Caramba, é só pedreira Caramba Só pedreira Beleza Vamos equipar essa mão Monoblou É, certeza que é monoblou Pior que essa partida É encardida Porque Tem os snaps Da vida, né Beleza Delver Aí eu vou fazer O All Dead Glitters Aqui vem um Spell Pierce Aqui Se eu posso chutar For Spike Passar Cara, aqui a gente vai ver Uma partida que Vou ser bem sincero Talvez o nosso deck Nem tenha muita chance Se tiver os snaps Na mão Colou um Brainstorm Baixar uma ilha Aqui a gente vê Toda a fragilidade Desse deck, né Que são várias Na real Eu vou ter que fazer O Alpha no Mind Aqui Cara Esse deck Ele tem muitos problemas Falar bem a real Sabe Tem muitos problemas Aqui a gente Tá vendo claramente Um grande problema Aqui, né Tipo Ele perde pra Dois counters E um clock Por isso que eu acho Que esse deck Ele não vai se manter Muito tempo no meta Tá Sendo bem sincero O W Affinity Ele Beleza Ele vai Jogar ali Bem ali Contra algumas matchups Mas tem algumas ali Que Tipo Ele perde muito fácil Sabe Em algumas situações Sem ter muito Que fazer Tem duas na mão Mas ele também Pode ganhar face Se o oponente Não tiver resposta Mas eu acho Que vai ter um snap Ali, né E outra, né Tem um chip block Do Delver Pra ganhar um turno É, esse ataque É muito de quem Tem snap Tá ligado Sacanagem Serpente Falei Ai, ai Vamos ver aqui Colocar Quatro relíquias O que eu tiro Aqui, será? Frogmite Será frogmite É, aqui no computador Vai que tá usando muito Deixa eu ver Ah Só fechar aqui Tá, vamo lá Se quiser começar Essa mão tá horrível Essa mão tá horrível Ó, é o que pá, né Começa de gengibruto Batendo um Tem que começar de tambor Até porque tem spell pierce Essas paradas assim Primeiro draw Uma ilha Que legal Anul Ok Olha que aqui A gente toma um Counter spell Sabotage Tá bom Cara, é dois counters Esse deck Se desmantela Tá ligado É foda Eu também não acho Eu não acho O mono blue Também lá Essas coisas Mas Tipo, ele brilha muito Contra deck Que os counters Vão brilhar Assim, sabe Esses counters de uma mana Vão Ser muito efetivos Como é o caso Aqui Aqui vai ter uma counter Vamos ver Milão counter spell Pô Comprou um bem Só que não É galera Acho que a gente não ganha Aqui não, né LONDEL Sobre um snap, vou dar uma coisa aqui. For spike? Não. Comprar um terreno eu concedo. 4 na mão, impossível não ter um monte de coisa ali. Minus draws. Caramba, vou comprar 2 seguidos. Vou ferrar também. Vamos lá. 0,2. Só pedreira até o momento. Elphus, que joga bem. E Monoblue, que joga bem. Tipo, o foda não é pegar uma bad match. O foda é pegar uma bad match de alguém que sabe jogar bem, tá ligado? Daí tu não tem muita chance na real. Tinha 4 na mão. É muito difícil não ter 2 counters, tá ligado? 1 counter e 1 snap. Mesmo eu dando 2 top deck de All Dead Glitters, a chance de ter... Ganhar um champs que loucura, pois é. É o efeito surpresa também, né? É o que eu falei, eu acho que o efeito surpresa ele já... Ele já passou, tá? Nesse deck. Esse deck ele pega bastante isso. E ele tem mãos muito boas como essa aqui também, sabe? Essa mão aqui ela é bem boa. Essa é uma das melhores mãos que esse deck tem. Falta um terreno, talvez. Ou se fosse um terreno desvirado seria ainda melhor. Mas... Essas mãos aqui brilham muito, sabe? Com 2 draws e com ninja. Na mão inicial com ornitóptero. Tá perfeito aqui, né? Tá com tambor. Olha isso. Absurdo de bom. Talvez... O jogo seja tipo um muligar até vir uma mão acima. Sei lá. Acho que vale mais... É, eu acho monoblue fadas mais de boa, sabe? Não tem tanto counter. E aqui sofre bastante pros ninjas, né? E esse deck ele não consegue lidar muito bem com o Mirror Enforcer. Isso faz uma diferença. Monoblue Terror é bem mais difícil que monoblue fadas. Então essa daqui... Dessa vez não é uma pedreira. É uma partida boa. Não teve muita gene que achei que pudesse ter. Ou talvez o... O outro lá. Eu sempre prefiro fazer o Open Mind. Porque eu não sei se vai ter... Tudo que precisa no próximo turno. E tem um detalhe que... É difícil de ser relevante porque não tem nenhuma fada na mesa. Mas o Open Mind custa 3. E o Totcast custa 4. Então é mais fácil de tomar Stutter. Ah, mais pelo player? Ah, mas é que eu... Eu não considero muito o player assim. Tipo, como um fator pra dizer pedreira. É mais o deck mesmo. O deck aliado ao player, né? Assim, se for... Pode ser qualquer jogador. Se tiver com um deck que for uma partida... Boa pra mim... Não importa o player que for, sabe? É meio que assim que funciona. Tipo, tem que ser assim, tá ligado? No geral. Vai... Eu vou aproveitar aqui... Eu acho que eu não vou bater com o Ninja. Deixa eu ver aqui. Já baixei terreno. Vou fazer um Totcast. Tenho um pouco de medo do Brine Barrel. Não sei se eu deveria baixar aqui, talvez. Que talvez faça uma Stutter. Ah, beleza. Aí vai poder fazer Ninja, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Bater aqui e vamos passar. Devia ter batido primeiro. Mas não é tipo... Não é... Não é tipo... Por questão de... É que eu... Eu acho que predomina bastante... As matches também, sabe? No Pauper. As partidas que são boas, elas são bem boas. E as que são ruins, são bem ruins. Claro que tem alguns decks que vão ter mais... Partidas 50-50, né? Eu vou bater só com essas duas. Vai fazer a Multagenic, tranquilo. Pode ter comprado três terrenos aqui também. Mas tudo bem. A gente começou bem... Bastante coisa. Ciclou a Loren, tá? Será que vai ter Tolarian aqui nessa lista? Se tiver, já piora bastante a situação, né? Dá pra fazer por uma mana só. Vou segurar a Wolf of Mind na mão. Na real, vou primeiro bater aqui. É, deve ter Counter Spell pra ter feito esse Snap, né? Vamos tentar achar um Rebuke. Juro que a gente vai achar um Metallic Rebuke, né? Poderia passar, talvez, sem fazer o Mail Enforcer. Tem duas na mão. Vou passar aqui. Vai ter o Counter Spell. Vou tentar achar um Rebuke, talvez. Ou algum outro Draw. Vou achar uma Ilha. Agora dá pra pagar um Rebuke. Pode que Snap vai ferrar minha vida também, né? Ah, outra coisa. Vou ser obrigado a bater com o Ninja aqui. Por causa da Stutter, né? São quinta-tarde, The Grudge. GNDS. Isso. É, tem Stutter confirmado. Tá, vamos passar. Ah, é foda. Vou fazer aqui. Vai trocar com o Ninja, né? Vamos segurar o Ninja na mesa. Ai, ai. Deck? Caramba. Acredito. Ah, beleza. Ai, ai. Acredito. Ah, beleza. Faz sentido. passar duas na mão agora a cara não é possível mano, esse deck compra muito terreno Jesus Cristo duas na mão vou baixar aqui, vou passar podia ter batido com o Ornithopter e o Ninja, talvez, né tem duas na mão e a questão de vai ah, cara não é possível, mano olha, a gente tá comprando muito mal dá um snap ah, vai fazer uma stutter aqui, né tá bom aquela stutter que tava na mão lá desde não sei quanto tempo é, tem dois draws pra achar o snap então ou uma fada, né foda isso se achar tipo uma fairy seer é como se fosse mais três draws, tá ligado porque a fairy seer coloca duas pro fundo e a ordem é um draw três também aqui colocou duas pro fundo duas na mão a gente não tem side pra essa partida, né ah, beleza mas vocês viram como uma mão explosiva como aquelas ali é muito difícil pro monoblufada segurar segurou porque a gente comprou sei lá, uns 10 terrenos a mais comprou muitos terrenos mas mas aquele começo ali garantiu ali uns não sei quantos pontos de dano e vantagem na mesa e tudo mais ah, eu vou equipar aqui essa marota não vai conseguir fazer ninja aqui, né eu não posso fazer o mirror enforcer aqui que vai ter uma counter com certeza já talvez ter estourado no meu turno já que eu não tenho muita coisa pra fazer com essa mana precisa achar uma mana azul urgente pra poder ter os rebukes não vou abaixar a drab, hein não quero tomar stutter bruno ears oh, valeu orelha valeu pela raid tamo junto valeu pela força tamo jogando uma liguinha pauper aqui tava jogando coisa lá da coleção nova enquanto não precisar descartar passar aqui valeu demais aí tô na mão é foda que tipo a gente tá demorando tanto a gente tá demorando tanto tempo pra pra ter a mana azul do rebuk quando a gente tiver a mana azul vai ter mana sobrando tá ligado vou descartar o metallic rebuk aqui beleza aqui a gente vai ter que bloquear a stutter, né pra talvez conseguir resolver a trabem pareceu pra não ter o mutagenic também Henrique, ainda não o sorteio vai ser depois da liga, tá vai ser depois da liga mas fica aí que daqui a pouco vai ter sorteio de muita coisa do apoia-se o que a gente vai sortear vocês me perguntam muita coisa um tics um tics um baú uma gameplay pauper um torneio pauper uma liga pauper 50 reais de crédito na chandalar 50 reais de crédito na pandora e 50 reais de crédito na nerds tá, eu vi o suficiente na real se isso aqui resolver eu acho que dá pra tentar jogar beleza não ia nem assim cobrar a mana azul tá, vamos lá aham qual que é o teu nome? provavelmente tá provavelmente não tá pra ele começar tem que ligar aqui a Samão infelizmente cara, não tem como mano, vai se ferrar Samão aqui tá horrível pior que as duas mãos ali com o tambor a gente ganhava também né mas ah, tá sim tá sim pre-ordem cara, nem sei se eu tenho chance com essa mão aqui de ganhar alguma partida na eu betadas aqui eu acho que não deixa eu ver oh, dois motivos oh oh perguntaram agora há pouco ainda não pra saber que eu não ganhei nada estáter? Na real eu poderia talvez, não, não, beleza, isso. Calma aí, ele passou, ok, quanto que tá custando, 3? Vou ter que bater e passar, agora vem ninja, tipo, basicamente o Alder Glitters tem sido uma carta muito ruim contra a deck de snap, né, que a gente já enfrentou 2, esse ninja é até pior aqui pra gente, se bem que dá pra bloquear, né, com a nossa 1 barra 1. 7 na mão. Não vai muito longe nessa partida. Vamos all in. All in, no caso, é all lose, que vai ter o snap e a gente perde no próximo turno, né. Mas também se não tiver o snap a gente tem 8 de dano aqui no próximo turno, mas a chance de não ter é muito baixa. E assim, esse que é o problema de uma aura, né. A aura no competitivo, assim, no geral, é muito ruim, né, por causa disso. Então, vamos lá, vamos. É isso. Find the Monster. Tem a Stutter na mão. Poder comprar uma. Descartar uma. Descartar uma. Descartar uma. Descartar um ninja. Deve ter outro na mão, né, então. Beleza Ah, GG's E vamos seguir Tá bom 0-3 É, tá difícil, hein Vai ter que fazer uma lista própria aí Com esses decks de All Dead Glitters Pra Uma Affinity All Dead Glitters Pra poder jogar um pouquinho melhor Porque essa lista do challenge Tá muito volátil Ainda tá muito inconsistente A gente tá pegando badmatchs Também, né Esse que é o problema Tudo isso, né Badmatch, os oponentes preparados Com as jogadas, com o sideboard Também, isso é muito também Do que eu falei, o fator surpresa Desse deck foi há duas semanas atrás Não é agora Então, né Então isso já Influencia bastante Ninja não tá sendo tão bom Pelo menos nessa configuração Não parece tão interessante, não Live do Goiz Valeu pelo follow Direto Direto tô vendo Mas eu só Passo pouco tempo Valeu, valeu Tá tendo Tá tendo Tá tendo Raven Down já Já abriu o servidor Tem Tem as mesmas cartas do físico Tem sim O Magic Online tem O Magic Arena tem Umas exclusivas Sem previsão Ah, sim Ah, provavelmente vai ser Quinta que vem, né Mas eu tô jogando pouco Eu tô, tipo Level 19 Tô na quest do Troll lá Tô sem tempo pra jogar É Tomara, né Então tá boa Zambor Gabriel Moretti Valeu pelo Prime Pote, não pegou aqui o Oh, valeu Valeu, Gabriel Valeu, Jean Valeu Valeu toda a galera aí Pelo Prime Valeu aí Onde o Totecast aqui Com a Fieldson Games Gabriel Moretti 97 Muito obrigado aí Galera Pode estar na Mirror Aqui, né Pô, a gente tá 0-3 E tá numa Mirror Isso diz muito Sobre o deck Fazer o Coisa na Bom Não tá batendo tanto ainda Tomar aqui Uma outra coisa A falta de remoção Que esse deck tem Faz muita falta Também, sabe Falta de remoção É uma coisa que Pega muito Também Muito Tipo, não ter Journey Porque daí tu Acaba tendo um jogo Que ele só tem Ele só sabe Tipo, ir pra cima E quando a oponente Coloca ali Tolarian Terror Ninja Tu tem que se Proteger com as tuas Criaturas, sabe Não é o ideal Sinceramente Ah, deve ter Metallic Rebuke Na mão, né Mas não importa Aí eu vou Deixa eu ver Aqui tá 7 e 9 Ah, vou ter que bloquear Aqui nesse turno, né Não tenho que pensar, né Porque não tem Resposta Ô, valeu 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 pelo 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 follow Tô vendo aí Tua live aí também Valeu Dale, dale Tamo junto Abraça aí Valeu pelo follow Tamo junto Bom, bom Supermercado aí É 9 É 9 Esse deck Esse deck Estar fazendo Resultado no challenge Claro que tem O fator surpresa E tal Imagino que Deve ter sido Mãos bem melhores E tal, né Que a galera tá Tendo no geral Com o deck Mas Mostra que Mesmo uma build Tipo Mesmo o deck Não estando ainda Nos seus melhores Momentos de build Mesmo assim O deck tá Performando Tá conseguindo Fazer resultado, né Então Então Eu imagino Que quando Achar Talvez uma build Ali um pouquinho Um pouquinho mais Robusta Sei lá Um pouquinho mais Preparada O deck pode fazer Ainda Pode ir Ainda melhor, né Talvez seja o caso De usar Kenko Usar o Cyber Cryptomancer Usar cartas Nesse sentido Pra poder ajudar Um pouco Colocar Dust Do Dust Eu não vou colocar Leave No Trace Pega o nosso All Dead Glitters Também Bem que Talvez Acho que não Será Frogmite Será que é o caso? Acho que sim, né Vira o Frogmite Coloca Deixa a mira E vamos deixar Os Metallic Rebuke Eu não vou Com Caralho Ah, essa mão tá boa Essa mão tá boa Ela tem o Se bem que Um Um Ornithopter Essa mão aqui já É Essa mão perde pra Literalmente Um Ornithopter Tá, vira, vira Isso Antes O Tambor vai fazer A gente ganhar Esse jogo Fazer aqui Vamos passar Eu não sei Sabe, tipo Eu acho que 4 de range bruto Também é muito Não é uma carta Que eu considero Tão boa Assim Ah, vai fazer O All Dead Glitters No Ornithopter Tá, a gente vai ter Que achar o Dust Do Dust Que é a única Forma que a gente tem Pra responder É isso Fazer aqui Dando 2 Fazer o TouchCast Eu acho Descartar uma Citadela Passar Pode é que eu não Tenho nem o Dust Nem a segunda Mana branca Então Implica bastante Nesse aspecto Aí Comprou 2 Do TouchCast Foi pra 4 Na mão Traben Achei que fosse Ser um All Dead Glitters Mas não Devemos a 7 De boa 3 na mão Vamos começar Batendo com tudo Tudo no caso Essas duas Comprar uma carta Yes Land virado Beleza Aqui a gente passa Ainda tem como ganhar 3 de vida Do Genji Bruto Fazer aqui É É Foda que eu acho Que vai ter Um Metallic Rebuke Dois artefatos A gente Perde Eu poderia Talvez Bater com O Ninja Com o Mirror Enforcer Se bloquear Eu acho que eu vou Ei, eu tenho Metallic Não, eu vou Ah, fiz uma coisa errada Eu não devia ter batido Com o Mirror Ah, beleza Bloqueou ali Trocou Agora tá 7 barra 9 Eu não acho Que vai ter 3 Vamos passar Ah, se tiver Outro Boa tarde Estepurado Tranquilo Talvez tenha Aquele O Grixis É que na real Esse comparativo De fazer Do W Affinity Com o Grixis Não faz sentido Porque O W Affinity Eles tem O mesmo nome De O sufixo Affinity Mas São decks Completamente Diferentes Um do outro Mas Não é tudo isso Mesmo Mas Não por causa Do comparativo Com o Grix Affinity Porque o Grix Affinity É um deck Controle E esse é um deck Agro Então muda Completamente Os comparativos Do que que tu Vai querer No geral Pra um Ou pra outro Deck Vai ser Ornithopter E Tambor Aqui Ou Ornithopter Eu acho que vai ser Ornithopter E City of the Synod Vou bater Com as duas Ah na real Não Eu acho que eu Eu não sei se eu Estourava ali Eu acho que o certo Era estourar Antes de atacar Deve no trace Dá um pouco De vontade De colocar Pra ter uma resposta Extra Contra Contra Wilded Glitters Tirar Talvez Um Genge Bruto Pode ser Vamos ligar Tô 7 Essa daqui Se tivesse Ninja Não dá pra equipar Vamos a 5 Aqui Essa é uma mão Poderia Poderia Talvez ter deixado A Trabem E colocado De volta Um terreno Vamos lá Tambor Vou fazer Fazer aqui Pra ter o Rebuild Que é aberto Eu acho que vai fazer Um Mirror Enforcer Aqui Ele top Ele destrava Todo jogo Ah beleza Ah É Só conseguiu fazer Esse rebico Por causa do Ornitóptero Pô Ajudou ali Na afinidade Mas de boa E uma na mão Dust Vai na Mana azul E na mana branca Não é o final Do mundo Tá Não é o fim Do mundo Na real Seria até É foda Que a gente Não pode Nem bater Aqui na Direito Eu vou Bater E descartar O Ornitóptero Vamos ver O que eu vou Comprar Também Difícil Difícil Duas na mão Totecast aqui é muito bom Pro oponente Outro Totecast Beleza Que legal Uma 12 Totecast Enforcer Enforcer É bom Achar uma mana branca Aqui Talvez Travem Talvez Eu preciso Achar uma mana branca Pra ter uma chance Aqui nesse jogo Mana branca Droga Ah Beleza Perdemos Não perdemos ainda Mas Mas Quatro Quatro Ok Tambor Não faz nada Beleza Zero Quatro Eu tá A gente tava numa boa sequência De quatro Um Quatro Um Quatro Um Quisemos inventar Zero Quatro Eu não vou jogar a última Porque a premiação Do um Quatro E do zero Quatro É a mesma E agora A gente vai Para o Sorteio Deixa eu abrir aqui O Marbles Ó Quem é que tá aí Esperando aí o sorteio Ó Peraí Deixa eu mudar aqui A tela E Beleza Ah Ah Mas de boa Já Monteiro E aí Popor J Como é que tão Paulo Fala aí Ó Vocês estão vendo aqui Eu tenho que escolher uma corrida que seja Curtinha Pensar 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 desse O W Ah Assim Sendo bem sincero Tá Eu acho que uma liga é pouco pra avaliar Tá Mas A lista A lista Desse jeito que tá Apesar de ela ter sido campeã Do Popper Challenge Acho que ela não tá muito boa não Tá Nunca perdeu? Caramba Ah Ah Eu tenho que explicar como é que eu vou funcionar Né Pra vocês Ah Deixa eu abrir um bloco de notas aqui Tá Vamos fazer o seguinte Ó Primeiro lugar Ganha 50 reais de crédito Na Xandalar Segundo lugar Na Pandora Terceiro Ganha 50 Reais de crédito Na Nerds Daí o quarto lugar Ganha Uma liga pauper Quinto lugar Ganha Um Torneio pauper Sexto lugar Ganha Gameplay Sétimo lugar Ganha Um baú E o oitavo lugar Ó Top 8 Um Tix Vamos ver quem é o top 8 Vamos ver quem é o top 8 Aí então Deixa eu ver se teve algum Durante a live Acho que não teve Né Já não teve Então vai ser a galera Que já está E aqui está Eu vou fazer uma mudança Para Para as próximas Mas depois eu explico a mudança Tá Qual que pode ser Eu vou pegar uma de um Quanto tempo? Um minuto? Vou pegar uma corrida que seja em média Ali um e pouquinho Leap to remember Acho que pode ser esse Simulation E Vou colocar para gravar aqui Ah, espera aí que eu Beleza Agora sim Vamos lá então Vamos para a corrida Valendo aqui Eu coloquei o nome de todo mundo que está no Apoia-se A partir de 10 reais Vocês podem participar também Para quem estiver vendo Que é essa corrida E vai ser o seguinte Os prêmios dessa corrida Desse mês de agosto Em setembro Pode ser prêmios ainda melhores Mas em agosto Primeiro lugar Ganha 50 reais de crédito Na loja Chandalar Segundo lugar Ganha 50 reais de crédito Na Pandora Terceiro lugar Ganha 50 reais de crédito Na Nerds Quarto lugar Ganha uma Liga Pauper Quinto Um Torneio Pauper Sexto Uma Gameplay Pauper Daí a pessoa escolhe um deck Eu jogo uma Liga Torneio ou Gameplay Sétimo Baú Oitavo Tix Beleza Vamos lá então Não precisa dar sorteio Aqui a gente vai Vamos ver aqui como é que vai ser Está todos os nomes aqui Está Está o Rafael O Vinie Martizio Primeiro Alain Sugawara Terceiro Charles Muller Miller Caramba, está com barulho? Beleza Caramba É tiro Isso Ó E ali Ali é o final Não sei se dá para ver ali Primeiro está o Gabriel Duarte Segundo está o Jacó Na real Agora Alguém Algumas Tem uma galera que caiu O Jorge Jacó está aí primeiro Vai ganhar os 50 reais de crédito Vamos ver Vamos ver Reta final Gabriel Duarte em segundo Venâncio da Rocha em terceiro Felipe em quarto Agora o Felipe passou em terceiro E o Gabriel E o Jorge Pelo jeito vai ser o campeão Mas vamos ver como é que vai ser o top 8 aqui Ó O David no top 8 também Ainda tem Não, ainda tem o funil Ainda tem o último funil Caramba, esse barulho aí Está foda, hein É pelo apoia-se, galera É o sorteio mensal Caramba Oi Nossa O Guê Caramba Ai, pior que esse primeiro não é Não é Não é Não é ninguém É É o Lucas Dantas Simões Que ganhou Então vai ser ao contrário Vai ser ao contrário Eu coloquei um a mais ali, então Caramba Isso aqui foi muito zoeira O nome aleatório Do Que o programa colocou Ficou em primeiro lugar Não tem ninguém chamado Guê Uê Que Bah Beleza Então esse foi o top 8 Caramba Que loucura Que caos Então vamos lá Vamos pegar aqui o Vamos finalizar, né Esperar aqui acabar Beleza Espera aí Se final results Beleza Esse aqui não Não conta Né Porque não É um bot Então não Não conta Porque ele não Não está fazendo parte Lucas Dantas Em primeiro Em segundo Caio Chavão Em terceiro João Pedro Coutinho de Oliveira Que ganhou Torneio reais na Nerds Agora Liga pauper Lucas Kenji Ganhou Boa Se chama Torneio pauper Douglas Henrique Gameplay pauper Felipe Farinelli Um baú Sherman Souza Tudo errado E um Tix Venâncio da Rocha Beleza Então ficou assim Primeiro lugar Lucas Dantas Lucas Dantas Na real Segundo Primeiro Lucas Dantas Caio Chavão Ganha 50 reais Na Pandora João Pedro 50 reais Na Nerds Lucas Kenji Liga pauper Douglas Henrique Torneio pauper Felipe Farinelli Gameplay pauper Sherman Souza Um baú E o Venâncio Da Rocha Um Tix Assim ficou a premiação Do sorteio Mensal E o Venâncio Do sorteio Vamos lá.